Se você usa o Instagram pra vender e eu acho que você tem que usar, tem algumas práticas que podem te ajudar a atingir resultados cada vez melhores nessa rede social. Vem comigo que hoje eu separei algumas dicas de ouro pra você aplicar na sua estratégia. Fala galera, eu sou Natália Adiano, especialista aqui na Nuvem Shop. E eu já quero te lembrar de se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito pra não perder nenhum dos nossos conteúdos, porque tem muita coisa boa sobre redes sociais, e-commerce e vendas online. Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, você precisa construir uma marca forte e bem definida. Isso inclui uma identidade visual consistente e cativante, um nome e uma biografia que transmitem claramente o que você oferece, e tudo isso em um tom de voz que aproxime o seu público da sua marca. A forma como você vai se comunicar com essas pessoas é muito importante. Então, desde as legendas das publicações até os discursos dos seus stories, tudo precisa ser pensado pra captar atenção e pra aproximar o público da sua marca. Quando a gente fala de redes sociais, existem várias formas de linguagem, como por exemplo, os memes. Então assim, busque conhecer o seu público e busque se comunicar com ele com esses pontos em comum. Então, por exemplo, no caso da sua linguagem, da sua marca, usar memes faz sentido? Seu público é esse público mais jovem, mais divertido? É esse tipo de questionamento que vai aumentar o seu engajamento e, consequentemente, vai atrair mais potenciais clientes. Outra coisa, que é óbvio que precisa ser dito, crie conteúdo de qualidade. Faça postagens regularmente. Poste fotos e vídeos que mostrem os seus produtos em uso ou que destaquem os recursos e benefícios dele. E aí, claro, fique de olho na recepção desses conteúdos. As pessoas estão curtindo, estão interagindo, estão compartilhando. Estes são ótimos termômetros para você ir entendendo se você está no caminho certo ou não e ir ajustando isso. Trabalhar com conteúdo demanda bastante teste. E isso eu já vou deixar aqui avisado. Precisa testar. Então não espere começar a bombar logo nas primeiras publicações. Você vai precisar ir postando e medindo o nível do engajamento aos poucos para aí sim entender qual tipo de conteúdo funciona melhor para a sua audiência. Uma boa prática é dar uma olhada no que a concorrência faz em termos de conteúdo. Então segue aí alguns influenciadores do seu nicho, vê qual tipo de conteúdo eles costumam colocar e que engajam bastante. E isso pode te ajudar a dar uma sacudida aí nas ideias. Com certeza inspirações para você não vão faltar. E claro, use os recursos do Instagram como as opções de publicidade, as postagens patrocinadas e os stories para alcançar mais pessoas. Os stories em particular é hoje um dos recursos mais populares do Instagram. Então ignorar essa ferramenta e achar que dois postezinhos ali na semana basta é um tiro no pé. É nos stories que você consegue, além de publicar fotos e vídeos, criar conteúdos mais focados na interação e engajamento com seus seguidores, como as caixinhas de perguntas que você pode subir ali e as enquetes. Então por favor, não deixe de aproveitar essas funcionalidades que hoje a gente tem acesso a gente de forma gratuita pelo Instagram. Outra coisa que eu vejo demais a galera errando nessa parte de comunicação. Gente, interaja com o seu público, responda os comentários e mensagens dos seguidores e crie relacionamento com eles. E eu digo o mesmo sobre as ferramentas de publicidade como o Instagram Ads e o botão de turbinar. Esses recursos, eles são ótimas opções para criar campanhas de anúncios e alcançar mais clientes pelo Instagram. A gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre essas ferramentas, tá bom? Eu vou deixar linkado no final do vídeo para você ver depois na sequência. E falando ainda sobre recursos da plataforma, use o Instagram Shopping. Ele permite que os usuários comprem diretamente a partir de suas postagens. Então é uma ótima alternativa para facilitar o processo de compra de quem já está interessado ali nos seus produtos. Com o Instagram Shopping ativo, você também consegue levar todo o seu catálogo de produtos do seu site para o seu feed. Então além de ter acesso às fotos dos seus produtos, o usuário ali interessado também consegue visualizar algumas informações, como o preço, que não pode esconder preço, não é segredo, e as variações daquele item. E aí em poucos cliques ele conclui a compra diretamente na sua loja virtual, porque lembrando que o Instagram ainda não tem esse recurso de finalizar compras por lá. E além de dar mais visibilidade para os seus produtos, o Instagram Shopping também ajuda a gerar tráfego para a sua loja virtual. Essa ferramenta é totalmente gratuita, então só use. Eu também vou deixar um card aqui no vídeo que explica melhor como usar esse recurso. Já coloca aí na sua listinha para assistir de próximos, continuar essas aulas. Outra dica legal para aplicar no Instagram, e aqui, Confi em mim, pode mudar totalmente o seu jogo, é oferecer promoções e descontos. Então criar promoções exclusivas e descontos para os seus seguidores no Instagram, incentiva as pessoas a comprarem os seus produtos e ao mesmo tempo aumentar o seu engajamento e o número de seguidores. E eu recomendo, inclusive, que você faça isso durante o ano todo, criando o seu próprio calendário de promoções e épocas específicas. Não precisa se prender só Black Friday, só Natal, ou esperar o ano todinho correr para você conseguir ter um boom nas vendas. Então, dica de ouro essa, crie o seu próprio calendário, monte isso durante todo o ano. Esse mês vai ser promoção do quê? Qual que é a campanha por trás disso? E no próximo, isso pode mudar de verdade o seu jogo. E eu super recomendo, inclusive, criar cupons de desconto ou frete grátis e divulgar só no Instagram mesmo, porque aí você cria esse senso de exclusividade na galera que te acompanha por lá. Esse também é um ótimo gatilho de venda. E outra dica que já envolve um pouco mais de investimento é contratar influenciadores. Não tô falando necessariamente de super influencers, tá, galera? Porque a gente sabe que uma parceria dessa pode custar mais caro do que talvez você nesse início consiga pagar. Mas considere trabalhar com micro influenciadores do Instagram que sejam focados no seu nicho de mercado e que possam promover os seus produtos para um público qualificado parecido com o deles. Hoje, além desses super influencers famosos, tem muita gente trabalhando com Instagram e gerando engajamento todo dia e resultado para marcas. Então, mesmo que a gente fale de um perfil que não tenha milhões de seguidores, se aquele perfil se comunica exatamente com o seu público-alvo, vale a pena demais pensar em estruturar essa parceria. E aqui a gente tá falando de qualidade e não quantidade. Compensa muito mais atingir 10 mil pessoas que se interessam pelo seu produto do que atingir 2 milhões de pessoas que não vão nem ligar, que não tem nada a ver com aquelas pessoas, certo? Olha, e hoje eu trouxe aqui algumas estratégias que podem ajudar a aumentar as suas vendas no Instagram e, claro, aumentar o alcance da sua marca. Só não deixe de sempre analisar os seus resultados e ir ajustando a sua estratégia conforme necessário para você conseguir um crescimento contínuo. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado do conteúdo, mas eu te vejo num próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho